A CIDADE NO BRASIL Traz tuas amigas Para todos juntos podermos bailar E vai acima e vai abaixo Dou na cintura e curto este som Vira para a esquerda e para a direita Quero alegria pois dançar é bom Eu quero os braços no ar Eu quero os braços no ar Vai acima e vai abaixo Com os braços no ar Eu quero os braços no ar Oh, 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 eu quero os braços no ar Oh, 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 eu quero os braços no ar Vai acima e vai abaixo com os braços no ar Vem dançar comigo A nossa música está a tocar Traz alguém contigo E todos juntos iremos bailar E vai acima e vai abaixo Na cintura e por deste som Vira para a esquerda e para a direita Quero alegria pois dançar é bom Eu quero os braços no ar Oh, 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 eu quero os braços no ar Oh, 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 eu quero os braços no ar Oh, 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 vai acima e vai abaixo Com os braços no ar Eu quero os braços no ar Oh, 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 eu quero os braços no ar Oh, 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 eu quero os braços no ar Oh, 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 vai acima e vai abaixo Com os braços no ar Eu quero os braços no ar Vai acima e vai abaixo Com os braços no ar Eu quero os braços no ar Vai acima e vai abaixo Com os braços no ar Que a vida me rende Que toma as mãos arriba